Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. A ideia da data é incentivar que as pessoas deixem o carro na garagem e usem meios de transporte alternativos. Um deles é a bicicleta. Para facilitar a vida dos ciclistas, o governo lançou uma cartilha e duas novas placas de sinalização. Camelo, magrela, bike, são vários os nomes, assim como as vantagens ao se optar pela bicicleta na hora de ir e vir. Mais econômica, afinal, o combustível da bicicleta está na força das pernas do ciclista. Mais sustentável, bicicleta não polui o meio ambiente e ocupa menos espaço nas vias que um carro. Mais saudável, pedalar faz bem à saúde e ainda pode ser bem divertido. Nas capitais brasileiras existem mais de 2 mil quilômetros de ciclovias como esta. Em todo o Brasil, mais de 70 milhões de bicicletas estão em circulação, segundo o Ministério das Cidades. Por outro lado, a falta de respeito ao ciclista ainda é uma barreira para o uso mais frequente desse meio de transporte. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2013, 1.348 ciclistas morreram em acidentes nas vias do país. Para que mais vidas não se percam, foi lançada neste Dia Mundial Sem Carro a Cartilha do Ciclista. A cartilha traz as vantagens de se usar a bicicleta, informações sobre itens obrigatórios e acessórios que aumentam a segurança do ciclista, dicas para pedalar mais tranquilo, além de informações sobre sinalização e as regras para andar nas cidades, como não pedalar em calçadas e, na faixa de pedestres, descer da bicicleta e atravessar caminhando. Foram feitas pesquisas em diversas cidades do mundo para que pudesse essa cartilha ser a mais ampla e a mais completa possível. No Dia Mundial Sem Carro, homenagear os ciclistas com essa cartilha, eu acho que é o que de melhor podia fazer o governo brasileiro. Também foram apresentadas duas novas sinalizações relacionadas à bicicleta. Uma é a placa para indicar circulação compartilhada de ciclistas e pedestres e outra é para indicar a existência de rotas sinalizadas para ciclistas. Para que não haja dúvidas a respeito de espaços, é preciso que tenhamos placas e, acima de tudo, que façamos um trabalho de educação, de conscientização para a harmonia entre pedestres, veículos motorizados e bicicletas. Além da bicicleta, o transporte público é também uma alternativa para que o carro fique na garagem. Desde 2003, o governo federal investiu 153 bilhões e meio de reais em obras de mobilidade urbana, como metrô e faixas exclusivas para ônibus articulados, conhecidos como BRTs. Os governos, seja no plano municipal, nos planos estaduais e no plano federal, acabaram acordando, acabaram criando novos projetos, acabaram investindo mais. Nós passamos a ter uma atenção maior, o poder público, com a mobilidade urbana, com o transporte público, em especial nas grandes cidades, o transporte público sob trilhos ou BRTs, corredores de ônibus. Em São Paulo, o repórter Leonardo Meira conheceu um funcionário público que deixou o carro de lado na hora de ir trabalhar. A gente vai conhecer hoje a história de um paulistano, que é o Tiago, que está chegando aqui, que resolveu trocar o carro pela bicicleta. Tiago, quanto tempo já que você anda de bike? Já há um ano e meio nas ruas de São Paulo. E você usa ela para trabalhar, para lazer, para quê? Para tudo, para ir para qualquer lugar eu estou indo de bicicleta. E encontra muita dificuldade aqui para conseguir andar em São Paulo? Olha, bastante dificuldade, melhorou bem nos últimos tempos, mas ainda está difícil. E quais são os itens de segurança que você costuma usar? Geralmente, apesar de não ser obrigatório, eu uso capacete. Tenho lanterna, tenho refletor na bicicleta e para a segurança da bicicleta também é uma boa corrente. Então a gente vai acompanhar o Tiago hoje nessa aventura dele pela cidade de São Paulo, conhecer aí um pouco dos principais obstáculos e desafios para conseguir chegar até o trabalho. Tiago, você ainda nem subiu na bicicleta e já tem um obstáculo aí. É, mas já aprendi a me virar um pouquinho com isso, né? É um pouco complicado porque a cidade não é preparada para receber a bicicleta. O Tiago já pedalava por aqui antes da inauguração da ciclovia em junho desse ano. De acordo com a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, o número de bicicletas que trafega aqui pela Avenida Paulista mais que dobrou desde a inauguração de toda essa estrutura. Tiago, o que mudou depois da inauguração da ciclovia? Segurança. Principalmente segurança, porque a gente se sente muito mais protegido, com muito mais tranquilidade, menos tenso, não fica tomando fina de ônibus, de carro, não fica recebendo reclamão. Apesar de ser um direito nosso, muita gente não respeita. Então, quando você cria um espaço para o ciclista, é mais seguro, é mais tranquilo. E, mais do que isso, incentiva a gente a começar a andar de bicicleta. Bom, e a gente chegou ao final das nossas pedaladas. A gente acompanhou o Tiago até aqui o trabalho dele. Então, qual que é o principal ganho que você sente, Tiago, dessa troca do carro pela bicicleta? Eu acho que, além dos ganhos que tem para a sociedade como um todo, a questão de mobilidade, a questão de meio ambiente, a questão da poluição, tem o meu ganho pessoal, que é principalmente economia. Porque eu gasto dinheiro com garagem, gasto dinheiro com IPVA, gasto dinheiro com gasolina. Tudo isso eu não gasto usando bicicleta. E, em segundo lugar, tem o ganho da minha própria saúde. Estou fazendo um exercício num tempo que estaria perdido de qualquer maneira, que é o tempo de me deslocar. E, em terceiro lugar, que eu acho que é o que vale mais a pena, é a possibilidade de você evitar qualquer congestionamento, qualquer evento que tenha no trânsito. O carro fica parado e a bicicleta vai. Para esse especialista, histórias como a do Tiago ajudam a tornar mais democrático o uso do espaço público nas cidades brasileiras. Não há solução para a fluidez do automóvel. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos uma lei da mobilidade, que é 12.587, que diz que nós temos que democratizar as vias. E como é que você vai democratizar? Nós vamos ocupar ela, como? Com faixas exclusivas, nós vamos ampliar as calçadas, nós temos que entulhar as cidades brasileiras de ciclovia, ciclofaixas. O estacionamento das vias tem de ser eliminado. E nós temos, com esse conjunto todo, da qualidade de vida para as nossas cidades. E o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, anunciou hoje a criação de um grupo de trabalho para elaborar o manual cicloviário, que vai uniformizar os projetos e a sinalização de ciclovias em todo o país. Esse manual deve estar pronto até o começo do ano que vem.